Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo você e também a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje, para esta segunda-feira, dia 3 de julho de 2023, é a seguinte. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Amados, é um novo dia, uma nova semana que se inicia. E essas palavras do versículo de hoje ressoam profundamente em nosso ser, pois todos nós, em algum momento, passamos por noites escuras, momentos de tristeza, incertezas, dores. No entanto, assim como a noite excede lugar amanhã, nossa angústia e as lágrimas não são permanentes. Existe um novo amanhecer, um raio de luz, que rompe as nuvens e traz consigo a promessa de alegria e renovação. Nossas vidas, assim como os ciclos da natureza, têm suas estações. Passamos por momentos de inverno onde tudo parece frio e sombrio, mas assim como a primavera segue o inverno, cada novo dia e cada nova semana nos convidam a experimentar a mudança, o florescimento, a esperança renovada. É como se a própria vida nos dissesse, levanta-se, abra os olhos e deixe-se envolver pela beleza e pelas oportunidades que estão à sua espera. E é claro que na correria da vida, é fácil nos deixarmos levar pelo peso dos desafios, pelos problemas que parecem sem solução. No entanto, quando nos deparamos com o versículo de hoje, com esta bela palavra, nós somos lembrados que não estamos sozinhos. Essas palavras são um lembrete de que há sim um propósito maior que nos sustenta, que nos dá força para enfrentar as dificuldades da vida e nos conduz à alegria. E neste novo dia, nesta nova semana, quero que você que está ouvindo esta palavra se sinta acolhido, amparado. Não importa o que você está passando, saiba que há um Deus que importa com você, que está ao seu lado em cada lágrima, em cada desafio pronto para trazer cura, alegria. Você não está sozinho nessa jornada? Às vezes, podemos nos sentir perdidos, até mesmo desanimados diante das dificuldades da vida. Podemos nos perguntar se vale a pena continuar lutando, se há esperança em meio ao caos. Mas o versículo de hoje nos traz a resposta. A alegria vem pela manhã. É como se a vida nos encorajasse a não desistir, a enfrentar cada novo dia com coragem e fé, sabendo que no devido tempo, a tristeza dará lugar à alegria. Assim como a natureza nos ensina, cada novo dia traz consigo oportunidade de crescimento, de transformação. E da mesma forma, em nossa jornada pessoal, nós enfrentamos desafios que nos moldam, nos fortalecem. E através das dificuldades que descobrimos nossa resiliência, a capacidade de superação, e na noite escura da alma que encontramos a luz que nos guia para um novo amanhecer. Portanto, nesta nova semana, quero que você se permita abraçar a promessa de renovação e recomeço. Deixe de lado o fardo do passado, abra-se para a possibilidade de um novo começo. Acolha as oportunidades que se apresentam, mesmo que pareçam assustadoras. Lembre-se de que você é mais forte do que imagine que Deus está ao seu lado, caminhando contigo em cada passo do caminho. E à medida que cada novo dia, que cada nova semana se desdobram, permita-se enxergar além das circunstâncias presentes, cultive uma mentalidade de gratidão, buscando nas pequenas alegrias que permeiam o seu dia, motivos, sim. Valorize os relacionamentos que o rodeiam, buscando conexões significativas, espalhando bondade pelo mundo. Esteja aberto ao crescimento, o pessoal aprendendo com suas experiências e se permitindo evoluir. E não importa o quão difícil tenha sido a noite que você passou, os dias que você passou anteriormente, amanhã traz consigo a promessa de um novo começo. Alegre-se na certeza de que Deus está trabalhando em sua vida, trazendo beleza, onde era caos e restauração das feridas. Mantenha-se então firme na fé, na esperança, sabendo que a alegria está a caminho, pronta para preencher seu coração. E cada novo dia, que cada nova semana sejam preenchidos com amor e graça divina, que você se sinta acolhido, amparado em todos os momentos. E lembre-se, o choro até pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhã. Então levante-se, levante-se com o coração cheio de esperança, aproveite cada oportunidade que este novo dia, que esta nova semana trazem consigo. E espero que esta mensagem de hoje lhe traga paz, conforto e inspiração para enfrentar os desafios e aproveitar as bênçãos de cada novo dia. Que você se sinta acolhido, amparado em todos os momentos. Amém? Tome posse destas palavras, compartilhe esta mensagem, leve esta mensagem de ânimo, de encorajamento, de inspiração a mais e mais pessoas para que possam ser tocadas, acolhidas, inspiradas a ter um dia excepcional. Se for possível também, deixe a sua participação logo abaixo nos comentários. E neste propósito, faço esta oração com você, faço esta oração especialmente por você. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, por tantas graças recebidas, por tantas graças que ainda iremos receber nesta nova semana. E neste momento, Senhor, buscamos a Tua presença para nos envolver com Tua proteção, com o encorajamento para que possamos iniciar muito bem esta semana, esta jornada com esperança e com muita determinação. Diante de um novo dia que desponta diante de nós, de uma nova semana que se estende em nossa frente, buscamos Tua orientação e bênção. Reconhecemos, Senhor, que cada novo amanhecer é um lembrete da Tua fidelidade e amor incondicional por nós. Tu és o Criador do tempo, o Senhor, de cada momento que vivemos. Por isso, colocamos esta nova semana em Tuas mãos. Senhor, que neste novo dia, que nesta nova semana, possamos experimentar a Tua presença renovadora em nossas vidas. Assim como cada raio de sol que toca a terra traz vida e calor, permita que Tua luz brilhe em nossos corações, dissipando todas as trevas, as incertezas que possam nos envolver, que o brilho da Tua graça nos envolva, nos inspire a seguir em frente, mesmo diante dos desafios que possamos enfrentar. Ó Deus infinito, a sabedoria, dá-nos a visão necessária para enxergar além das circunstâncias presentes. Ajuda-nos a compreender que cada novo dia, que cada nova semana, Tu nos concedes a oportunidade de crescimento, aprendizado, superação. Então capacita-nos a encarar os desafios de frente, confiando em Tua direção e nos planos perfeitos que tem para nós. Que possamos abraçar cada experiência com uma chance de amadurecer, de fortalecer nossa fé e também de testemunhar o Teu amor em ação. Ó Pai amoroso, neste novo dia, nesta nova semana, pedimos a Tua proteção. Fortalece-nos para resistir às tentações que surgirem em nossos caminhos. Capacita-nos a permanecer firmes na fé, mesmo quando a jornada se tornar árdua. Que Teu Espírito Santo nos guie e nos fortaleça, lembrando-nos de que não estamos sozinhos nesta caminhada. Tu és o nosso amparo, a nossa fortaleza em todos os momentos. E neste novo dia, Senhor, possamos espalhar o Teu amor e a bondade. Ajuda-nos a ser instrumentos de paz e reconciliação, de esperança e encorajamento. Que nossas palavras, que nossas ações reflitam Tua graça e Tua luz, tudo para que todos aqueles também que estiverem próximos a nós, possam sentir-se acolhidos, comparados por Tua presença. Ó Deus de toda provisão, neste novo dia, nesta nova semana, nós confiamos em Tua provisão. Sabemos que Tu és subredor de todas as nossas necessidades. Então abre portas de oportunidade, trazendo crescimento, sucesso em nossas vidas. Que possamos ser bons administradores de tudo aquilo que nos confiaste. Ó Pai Celestial, consagramos nossos planos, nossos sonhos em Tuas mãos. Derrama Tua sabedoria sobre nós, nos guia em cada decisão que tomarmos, ajuda-nos a priorizar o que é verdadeiramente importante, a cultivar relacionamentos saudáveis, a buscar sempre o Teu reino em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, nos dirigimos a Ti, confiantes em Tua graça e também em Teu amor. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É uma grande alegria ter a sua companhia. E é claro, se este vídeo, se esta oração tocou o seu coração, se foi edificante para a sua vida, deixe o seu comentário para edificar a nossa fé. Deixe o seu like, pois é muito importante e compartilhe esta mensagem, este vídeo, nas suas redes sociais. Tudo para que mais pessoas também possam ser tocadas pelo poder e também pelo amor de Deus. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine, que você tenha um ótimo dia, uma excelente semana, debaixo da proteção do nosso Senhor. Amém. 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 Amém.